Música Hoje a dica da fábrica dos óculos é nada mais nada menos do que aquele óculos solar maravilhoso Pra gente curtir o verão, não é gente? Eu vou falar de um assunto que eu amo porque eu sou apaixonada por óculos E aqui ó, dessa seleção que eu fiz, ficaria com todos Porque eu achei um mais lindo do que o outro Eu vou até provar pra vocês verem o quanto eles são maravilhosos Claro que esses que eu estou provando, eu peguei um de cada Mas tem várias cores, tem vários formatos São muitos óculos que chegaram aqui na fábrica dos óculos Olhem o que é esse aqui, que ele já puxa esse gatiado aqui Que é uma grande tendência Aliás, o gatiado eu acho que ele nunca saiu de moda Mas ele tá super forte agora Esse aqui ó, também traz essa linha gatinho Mas ele tem uma lente redonda, ele tá incrível Daí nós temos aqui ó, pra aquela mulher que gosta de uma peça Um pouco mais discreta, mas muito estilosa Este aqui ó gente, isso aqui é uma tendência muito grande Vocês vão ver muito por aí, agora nesse ano Que são essas lentes mais claras Esse aqui com essa lente amarela Tá um show também Essa lente espelhada, chamada lente flat Que é aquela lente reta Vocês percebem ó, que a armação Aqui ela continua exatamente como a lente Daí tem aquele preto Que a gente ama E eu achei esse modelo aqui incrível Porque eu acho que é o tipo do óculos assim Que veste bem Lembrando que a fábrica dos óculos trabalha com preços incríveis também Dentro dessa linha mais gatinho também tem este aqui Pra aquela mulher assim mais tradicional Que não gosta de uma coisa muito chamativa Este aqui também, esses óculos menores Também são uma grande tendência, ó gente Os óculos estão diminuindo também Então hoje existe uma liberdade muito grande Ou eles são muito grandes Ou eles são pequenininhos, mais estilosos Existe uma liberdade pro uso de óculos Esse aqui é um modelo que eu gosto muito Porque eu acho que ele veste muito bem Ele é grande Ele chama atenção E ele confere muito estilo pra roupa Daí temos este aqui Ainda da minha seleção Ó, que ele tem uma armação toda diferenciada E com essa cor do espelhado num rosa também Que tá super chique Um outro modelo de preto Que faz aquela linha mais pontudinha Mais gatiada Mais com a lente redonda também Que tá um charme E finalmente Eu vou mostrar pra vocês Este aqui Este aqui é um óculos que eu tenho E que eu gosto muito dele Porque ele já traz toda essa tendência também Do óculos menor Mais gatinho Mas olhem que bacana, ó gente Ele é um óculos de grau Que ele contém um imã, tá? Então tu pode usar a lente amarela E pra dirigir de noite é bárbaro E a lente escura Tudo num óculos só Tu tem três óculos Com um óculos de grau Mas são três óculos no mesmo, ó Isso é incrível, né? E são as exclusividades que a fábrica dos óculos trabalha A fábrica dos óculos que conta com a experiência De mais de 30 anos do professor Eni Que é um craque quando se fala em ótica E também a fábrica dos óculos Que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro Pelo menor preço Não dá pra perder, não é? Então vamos nos proteger do sol Proteger os nossos olhos Desse verão escaldante Mas com muito estilo Usando fábrica dos óculos Que fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E aí